Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No guia de raças de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do mal árabe. E o nome já diz, né? A origem dessa raça são os Emirados Árabes. Acredita-se que esse gatinho, naturalmente falando, seja aí uma das raças mais antigas que a gente conhece. Os primeiros gatos, a origem dessa raça, esses indivíduos deveriam viver ali no deserto por conta própria, sem depender das pessoas. Só que conforme a população do local foi invadindo esse deserto, esses ambientes, com o convívio e com os benefícios mútuos, a domesticação acabou acontecendo. O trabalho mesmo com relação a essa raça é muito recente, a gente está falando aí dos anos 2000. Tanto que ela ainda não é reconhecida por todas as associações de felinos. A descrição dela, né? E o aceite dela acontece hoje somente na Associação Felina Alemã, a WFC. Esse gatinho, ele é bem robusto, é um porte médio, tem uma pelagem curta, super fácil aí da gente cuidar, uma pelagem comum até, vários padrões, várias cores são aceitas. É um gatinho com bastante energia, que precisa de muitos estímulos e é também muito carinhoso. Você conhecia o Mal Árabe? Deixa a sua opinião aqui pra gente, conta o que você achou desse gatinho. E claro, né? Deixe sugestões de outras raças que vocês querem ver por aqui. Toda segunda-feira no nosso Guia de Raças a gente fala mais a respeito de uma delas. Já tem um monte nos canais, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Muito obrigada por vocês assistirem. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esses vídeos e seguir aí os nossos canais. Tem muito mais conteúdo a respeito do universo felino. No YouTube, Facebook, Carol Cats. Instagram, arroba vetcarolcats. Telegram, gateiros e gateiras. E no nosso site, gateirospro.com.br. Até o próximo vídeo.